This could be us, so back to what I would say This could be us Take us Gala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com mais um vídeo de X-Plane 11 Eu vou aqui hoje com o nosso site T-A E som aqui e tal, o Papa Sierra Gama Gama Fox Cross, pra fazer um voo de Curitiba Saindo, tá aqui com o aeroporto Opa Caceria e conquistir uma Florianópolis Fiz o número 348 Eu saco qual aeronave pronto que eu vou-me-se embora E aí E aí E aí E aí Vão simbora E aí E aí E aí E aí E aí Bom, cá se não quer esquecer em Florianópolis Galera Se esquece no Aeroclube De Santa Catarina E aí 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 Amém. 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 entre Curitiba e Florianópolis leva uns 50 minutos, galera, se não me engano. Isso, galera, estamos seguindo para Floripa, se vocês gostam do Sexy Prenn11, deixe seu like aí que isso me ajuda moico, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ali galera, está o aerogramo de São Francisco do Sul, para quem não sabe é só uma pisca de terra, galera, eu vou postar no meu blog lá no FSBasicoSimulation, galera, o antigo Amufloar Firqual, para quem não se lembra, aí eu quero tentar focar em cracear aeródromos desconhecidos para lá, galera, eu vou pensar que craceou de São Francisco do Sul, galera, ficar nos meus planos e agora. Amufloar Firqual Amufloar Firqual, se apertar o 5, só estamos seguindo. O Costa Esmeralca ali embaixo. Bom, galera, ali está o aeroporto de Floripa. E ali está o Aeroclube de Santa Catarina, que é em que o cenário não está pronto, infelizmente. Tempeito, eu vou passar o resto da caixa trabalhando nele, galera. Tipo, assim, os castes, etc, etc. E ali está o Flyfire, galera. E governar com o Celso Ramos. Eu vou passar um cenário novo melhor, galera. Vamos nos preparar para o pouso. Porque eu estou aqui com o Cielo de Recupilou. Você vai para o Plo, e vai para o Plo, ok? Você vai para o Plo no Plo. Você vai para o Plo e o Plo, vai para o Plo. Agora você vai para o Plo. Um cenário novo de Saquim que tem o Plo. Agora vocês vão gostar, galera. Você vai para o Plo e o Plo, então? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou.